E aqui. Então, só isso, que eu só unico sempre, não mais pra fazer uns 3, 4 minutos. Ah, agora acabou a pilha, que pena, tem que trocar a pilha, sóquinho, desligar, primeiro, cheio dele. Aqui. Mas o que é bom com ele é que quando se liga de novo, muito mais fácil que um computador, ele chega no lugar que se tava. Então, essa foi a primeira faixa. Primeira faixa. Agora vamos na segunda faixa aqui. Primeiro desligado aqui. Só que ele vai tocar, só. Agora. A gente pode escolher um defeito. É bom voltar pro display aqui, pra ver se realmente o volume tá certo, que não tá estourando alguma coisa assim. Então, o flange aqui. Hum. Vamos gravando. E aqui. Vamos ver. 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 E assim, que vai? Justiça. Bah, tô gravando minha voz. Então. Próxima. Próxima faixa. Vamos fazer uma batida. Aqui, outro efeito, aqui para baixo, vai para efeito, entra, vou, 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 vou. Ah, vou, 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 vou. Ah, alguma coisa assim. Uma coisa tem que lembrar e voltar para o começo aqui. Olha, voltando, e agora para gravar e ir gravando. Tá bom? E a próxima. A mesma coisa de novo, agora vou usar o mesmo efeito, cantar alguma coisa, tá pronto? Ah, tem que voltar primeiro, e pronto para gravar e ir gravando. Ah, tem que voltar para gravar e ir gravando. Ah, tem que voltar para gravar e ir gravando. Ah, tem que voltar para gravar e ir gravando. Desligar isso aqui. E agora, vamos no Mix. Aqui, olha, ou aqui, essa aqui? A flecha. Aqui você pode escolher mudar a hora, tipo, se você quer ir e mudar um minuto para frente, baixo, coisa assim. Ou para baixo. Ah, para chegar no lugar certo. aqui nos segundos, nos milissecundos. Aqui, pode entrar na pasta desse projeto, pode escolher entre as gravações do projeto. aqui. E aqui embaixo, tem o Mix. Vamos chegar mais perto. Entro no Mix. Entro no Mix. Entro no Mix. Cada um. Vamos voltar. Tocar. 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 Esse aqui. Então, aumentei o canal 1. A base da violão. Ops. E aqui, tem o panorama. Vamos mudar ele um pouco. Esse aqui. Eu acho que esse aqui. Tá bom. É, ele é bom. Ele é bom lá. Bom, sim.